Agora é os samurais de Sawayama Bom surpresa agora, depois o último Ih rapaz Bora ver então Vou ver se tem alguma arma da hora aqui mano Shigatana Shigatana é foda mano, mas não tem não Dinheiro Cara, na verdade tem sim ué Ah, não tem o negócio né Lingote, garra Qual a diferença desses três aqui velho Um vai ficar mais forte que o outro Seu Dudu não morrer de rir nesse boss Oxi Agora eu fiquei curioso mano Tá, vambora Agora eu fiquei curioso Nossa, eu tenho que fechar o torrent mano, calma aí Ah, já terminou de baixar já mano Só instalar agora que eu terminar aqui a live eu vou testar ele Pra ver se vai rodar Dudu, não ria então mano Pra mim ganhar 20 subs Ok 205 mil alma Eu tô no nível bom pra essa fase ou capitanina? Eu sou nível 85 Deixa eu ver a Shigatana que eu fiz é essa aqui ó Mano, porque que as Shigatana que eu faço lá é mó da hora Quando chega aqui o dano dela é baixíssimo Ah, padrão? É, isso que eu queria saber mesmo Se tava padrão Ganhou um martelo Vamos ver Ah, 557 Quase 600 já mano Atalho pro boss Devejo um porto trancado perto da fogueira Pra mim é atalho Boa Dudu Obrigado amigo Você é um amigo Quer dizer que o boss dessa área é uma surpresa Vamos ver Pô, esse jogo é muito bom mano Na moral velho Neo é muito bom mano Gostei demais esse jogo Ah, você tá vivo toda hora não né velho Que bosta cara Machado sagrado Machado sagrado Não Não, até eu não quero spoiler mais nisso aqui, velho. Você tá falando que é engraçado. Quero ver isso aqui, velho. Agora eu fiquei curioso. Oh, eu tenho um monte de alma já que eu tenho. Amigo. Rapaz, fiquei curioso agora, hein? Arco Melhor que o meu Nossa, 90 mil alma Eu tô sem elixir pra curar Curar Arco, eu tô sem elixir pra curar Pegar o açúcar de ganchiro Eu tô sem elixir pra curar Que porra, velho? Acabou o estaminho e eu morri. Olha, eu não sei onde é que eu estou mais. Eu não sei onde é que eu estou mais. É grande, meu nobre. Estou com 122 mil almas. Dudu, me ajuda, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei onde é que nós. Eu não sei onde é que nós. Eu não sei onde é que nós. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Nossa. Esqueci da armadilha. Nem fudei, mano. Eu matei centauros. Matei gigantes. Matei deuses lendários. E morri por mob de flecha. Amigo, na moral mesmo, velho. Caralho! Agora não tenho mais motivo pra... me preocupar. Nossa, meu Deus do céu, mano. É por isso que eu não gosto de deixar inimigo pra trás no Dark Souls, velho. É que sempre que você vai passar com pressa, ele te agarra e te mata. Acorda-se você e todos que te conhecem. Não há nada. Certo, por isso que você vai passar. Não há nada. Isso... Não há nada. Isso. Top 10 inteligências Oi amigo Acertou Tem mais missão que o GTA Pior mas esse jogo aqui é longo Mano eu vim aqui pra matar esse bicho Não né Ah tá Tá bom mas Ah tá boa Tá leozinho mano GG games Fechado O 2 é 20 missões Essa aqui é quanto? Boom E aí E aí Oh, isso aí. Ah, vai se ferrar, mano Ah, velho, que isso Ah, velho, que isso Ah, velho Ah, velho Ah, velho Vamos lá, égua. Ah, entendi Claro, pô Pera aí que eu já vou lutar já, sim Com esse tanto de inimigo junto aqui, viu Pode esperar sentadinho Não, não, não Nem fudendo, mano Ah, cara Como é que eu vou adivinhar que tem uns buracos desse no mapa, mano Duas vezes já, já era pra eu ter upado dois níveis Eu não vou voltar lá nem fudendo pra pegar 140 mil alma É muita alma? É Mas eu não vou voltar lá Tô com preguiça Se foda aquele lugar E todo mundo que conhece aquele lugar Só esse cara aqui que me seguiu Merece tomar Ah, lío Vou voltar, mano, você tá doido? Nem o Google sabe Mas tem como contar o tanto de missão, eu acho 215 mil, mano Você é louco E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu tá quase 600, meu machadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 meu Deus do céu. Aí, ó. Porra. Que lixo de lugar, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais alguém joga isso. E aí, como assim? Tchau, tchau. Peraí, que merda. Que merda. Peraí, o cara morreu, mano. Ah, você tá falando co-op do Nioh? Não, eu não aguento mais, mano. Não aguento mais essa fase com esse chão quebrado, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, o raio causa lentidão mesmo, velho. Olha, eu tô lento, é da lentidão mesmo. Olha, eu tô lento. Olha, eu tô lento. Olha, eu tô lento. Olha, eu tô lento. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca, acabou tudo meus arcos, caramba, A4. É, vamos embora, mano. Mas é foda, velho. Por quê? Tem um cara de arco lá e eu não tenho nada pra atirar nele. Olha lá, ó, é foda, não vai dar não. Ah, não sei que eu mate ele, talvez. E dou uma puta. Cara, que desgraçado, mano. Nossa, velho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Oh, seu lixo. Oh, seu lixo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aí, peguei a chave das portas, né? E aí, peguei a chave das portas, né? E aí, peguei a chave das portas, né? Eu tinha que matar o bicho pra pegar a chave, né? E aí, peguei a chave das portas, né? E aí, peguei a chave das portas, né? E aí, peguei a chave das portas, né? E aí, peguei a chave das portas. 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 Agora encontrar as outras portas Aqui é do outro lado Ai ai A mesma coisa Neo acertou né Você não ficar preso num beco com um inimigo Você não consegue passar Dark Souls você não consegue não Fica preso lá Fica preso 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 Nossa, essa fasezinha, pelo amor de Deus Não, 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 não Fiquei sem estamina, fazer o que, né? Esse mapa é horrível, mano. Um dos piores. Questão de dificuldade assim. Já perdi, acho que umas 500 mil almas aqui, somando tudo. A CIDADE NO BRASIL Eu não entendi a partir de que momento essa bola começa a descer não. Graças a Deus, mano. Achei que era o boss. Tem fogueira nenhuma. Olha lá, que lugar bom. Nossa senhora. Ótimo lugar. Lançar o que é bom, né, mano? Ótimo. 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 Tchau! Ah, fogueira aqui, mano. Eu tenho que acelerar. Tchau, tchau. Oi, mano. Não entendi, não, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ok. Aqui está com a cara de seu boss. Ah tá, que volta. Ah, entendi. Deixa eu ver, mano. Ah, é um mímico, velho. Sério? Sei lá, mano. É um mímico? Do The Ring? O que é isso, mano? Por que é uma surpresa isso aí, velho? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Nossa, na cara. De primeira não vai ser, não. Mas ele também não é muito complicado, não. A gente não vai demorar, eu acho, não. Nossa, não tem nada pior que você ficar preso, velho. Calma aí, deixa eu ver se tem um machado melhor. Missão Alonsoca Games. Missão Alonsoca Games cumprida. Missão Alonsoca Games cumprida. Nossa, ele foi bem fácil, mano. Mas por que surpresa, mano? Eu não entendi. O espírito dele é um urso, velho. O espírito dele é um urso, velho, que da hora. Maravilha. Onde o espírito dele é um espírito. O espírito do espírito. E eu luto por eles. O Senhor Nobunaga me disse que ele me tornaria um verdadeiro samurai algum dia. Mas ele morreu antes de isso acontecer. Parece que você conseguiu isso em sua própria vida. Por que o Dudu ia rir nisso aqui? Não entendi também. Foi enviado para este país de bondade. Tratado como propriedade. Mas então, o meu Senhor Nobunaga me entregou um verdadeiro samurai. Mas eu não consegui salvar ele. Mas você disse que só tem esse bondade, agora o próximo é o último. Como o Senhor Nobunaga me disse. Eu acredito que apenas o meu Senhor poderá governar um mundo tão louco como este. Mas... Ele realmente quer ser ressurrecido? Ele era um homem excessional. Ninguém pode saber a sua verdade. Ah tá, entendi agora. Ok. GG Games. URSO ATLAS. URSO ATLAS. URSO ATLAS. GOCINWORK. COMO Итак. �ragem! RAY A BARKA. URSO ATLAS. O TerraC! Já foi Esse aqui também, agora é essa A revelação do rei demônio Nossa O lugar parece ser bosta, hein Local bom Nossa, só pela foto, mano Dá pra ver que é uma merda, velho É, o jogo tá muito bom, na moral, mano Nossa 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 O que é isso? Essa é a minha batalha. O que é isso? 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 O que é isso?